Vamos falar da agenda aqui ó, vamos para lá para o Parque de Exposições com o repórter Lucas Alves. O Lucas vai contar para a gente da programação, é isso? Fala aí Lucas! Ei Nick, estou aqui no Parque de Exposições José Tavares Pereira, onde ocorre a edição de número 53 da Expo Agro. Olha, e está movimentada, viu? Logo no inicio da tarde desta quinta-feira, está movimentada aqui este corredor principal, onde estão os estandes comerciais. E nesta quinta-feira, dia 11 de julho, tem muita programação, inclusive para o, durante a noite, o show. Nós temos hoje show com Alemão do Forró, também aí os portões abrem a partir das 21 horas. A área da pista ali, ela é de entrada gratuita, já as outras demais áreas já estão à venda no site autorizado. Também amanhã tem show com Belmarques, amanhã nesta sexta-feira, e no sábado o encerramento de toda essa Expo Agro. É o show que está muito esperado por todos aqui, todos os participantes da Expo Agro, o show do Jorge e Matheus, com o portão abrindo também às 21 horas. Durante a Expo Agro, ô Nico, são realizados ali, a gente já sabe, né? Mas vale reforçar, porque é algo que movimenta muito a cidade de Governador Valadares. São realizados concursos de raças, concursos leiteiros, leilões, exposições, competições, palestras, estandes comerciais, e também tem o parque de diversões também, com muita programação. Tudo isso e muito mais aqui no antepenúltimo dia da Expo Agro, que é hoje, nesta quinta, encerrando no próximo sábado, nove dias de intensa programação, que traz o agronegócio e o assunto da agropecuária, da pecuária, tudo para a nossa região, é que é o que movimenta todo o comércio. Com as imagens de Bob Alves, Lucas Alves, Paulo Baranço Geral. Com as imagens de Bob Alves.